E o governo federal entregou ao congresso um conjunto de medidas de ajuste fiscal para alcançar o crescimento sustentável. A ideia é controlar as contas públicas, aumentar a capacidade de investimento da União e descentralizar recursos, repassando 400 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 15 anos. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto por volta das 11 da manhã e foi a pé até o congresso. A visita foi para entregar três propostas de emenda à Constituição que prevê novas medidas econômicas. Recebido pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Bolsonaro destacou a importância das medidas. Nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. O plano foi batizado de Mais Brasil e propõe uma série de mudanças para ajustar as contas públicas, manter as despesas e receitas equilibradas e permitir que o país volte a crescer, criando um ambiente mais propício para os negócios e para a geração de empregos. O Mais Brasil é composto por três propostas de emenda à Constituição que agora serão analisadas pelo Congresso. A PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e diminui a quantidade de municípios. A PEC Emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com funcionalismo, além de tornar possível a redução de até 25% da jornada de trabalho, com reflexo no salário dos servidores. E a PEC dos Fundos Públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Nos planos do governo, também estão as privatizações de empresas estatais, a reforma tributária e a reforma administrativa, que prevê alterações para os concursos públicos. Nós temos que transformar um Estado. Isso foi um compromisso de campanha. Então, se existe uma aliança política de centro-direita, ela tem que trabalhar nisso.